Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e andemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte, trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e andemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte, trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava, já não separa mais, a luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, e fazer teu nome grande. E te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. E o véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar, e fazer teu nome grande. E te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. O véu que separava, já não separa mais. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!